e pessoal esse goleiro é o Carlos Miguel vem jogando na ausência do Cássio goleiro de dois metros e quatro de altura joga muito me lembra até o Dida um goleiro frio e calculista e até quando ele se apresentou no Corinthians jogando pelo Corinthians na ausência do Cássio eu me lembro que ele perdeu né a partida mas ele salva muito o Corinthians de levar gol tá goleiro de dois metros e quatro de altura e ágil tá bom pessoal então para mim ele já é um dos melhores goleiros do Brasil não é o melhor goleiro presta atenção um dos melhores goleiros mesmo sendo reserva porque assim como o Walter era reserva do Corinthians também um grande goleiro que né estava no Cuiabá então o Walter também era um grande goleiro um ótimo reserva no Corinthians e um dos melhores goleiros do Brasil hoje também presta atenção galera eu não vou dar dois três anos Vitor Pereira você tem que usar mais esse goleiro colocar em algumas partidas aí né para ele pegar muito mais confiança e aí sim tá ele vai tá aí aposentando o Cássio né e daqui uns dois três anos três anos no máximo eu acho que o Carlos Miguel já é um ótimo nome para a seleção brasileira não vai ficar muito tempo no Corinthians tá porque porque vai lá para fora muitos clubes vão se interessar pela estatura dele né porque ele joga muito também um ótimo goleiro e para a seleção né pessoal infelizmente tem que tá lá fora então Carlos Miguel parabéns continue assim agora se o Cássio não puder jogar na Copa do Brasil primeiro jogo não é certeza mas estão dizendo que talvez ele não possa jogar o primeiro jogo Carlos Miguel estamos bem servido de goleiro confiança total confiamos em você representa o timão tá tendo paciência de esperar sua hora vai chegar e hoje para mim na minha opinião você é um dos melhores goleiros do Brasil você está mostrando aí alguns lances de ontem na vitória contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro 2022 por 2 a 1 na Arena Corinthians tamo junto galera deixa o comentário de vocês aí o que vocês acham do Carlos Miguel tamo junto então e aí e aí e aí e aí O que é isso?